Olá, tudo bem? Tô aqui no lugar onde eu matei o casalzinho no último vídeo e agora vou tentar prosseguir o caminho. Não tem muito segredo, né? Meio que só continuar descendo eternamente nesse lugar bem descível. Oh! Eu fiz isso sem querer. Eu fiz isso sem querer. Eu fiz isso muito sem querer. Eu esqueci que eu tava com um feitiço equipado ali. Não foi minha intenção jogar um dragão no senhor ali. Ai, rolei, mano. Rolou. Vou tomar meu negocinho. Ai! Acho muito ruim... Tá, um amado que precisava. Acho muito ruim o golpe dos inimigos atravessar a parede. É bem idiota, levando em conta que os seus não atravessam. Cachorro tem que ser eliminado antes que se torne um problema. Não na vida real, no game. Gente, por favor, calma. Alô, Luiz Amel. Cara, eu tô com um reflexo na tela que eu não tô enxergando absolutamente nada. Vocês eu vou deixar viver. Nossa, quase que eu caí. Ai! Ai, tomei do outro menino. O outro menino me atacou. Eu tô com um leve problema. Eu não estou enxergando a minha tela porque eu não deveria ter deixado ele de viver, hein? Acabei de me arrepender. Eu não estou enxergando a minha tela porque tem um reflexo enorme. Um reflexo enorme... Um reflexo enorme da janela atrás de mim. Tá. Agora você vai sossegar, né? Vou pegar esse aqui, vai. Tô aqui já. Ah, era isso. Achei que era alguma coisa boa. Talvez tenha alguma coisa aqui. Tem ali. Hum, pulinho... Pulinho safado, hein? Pulinho safado, hein? Tô com... Tô com medo desses pulinhos safados. É nesses aqui que você vai parar no fundo do poço. Ai! Que isso? Calma aí! Para de me tacar raia! Que isso? Calma aí, Cláudio Raia! Hum, eu acho que tem um menino... É, tem um menino poderoso ali na frente. O que eu posso fazer? Eu tenho... Cadê aquela daguinha? Essa aqui tá com o negócio que eu quero? Ah... Não, não tá com o negócio que eu quero. Equipei ela à toa. Muito bom. Muito bom. O que me resta é passar correndo para a direita aqui, que eu sei que eu caminhar para cá. Acho que ele não vai nem me ver, na verdade. Eu ia... É, não tá nem ligando. Eu ia usar um negócio para... Tá ligando um pouco. Ele tá ligando um pouco. Ele tá ligando um pouco. É, me enganei. De leve. Tá bom. Foi rápido, não teve problema. E aí, Fih? Vai vir aqui? Acho que não, né? Calma aí, meus queridos. Eu vou ignorar vocês. Porque eu sei que tem um bagulho para cá que eu quero pegar. Eu não consegui pegar. Muito bom. Cadê a outra? Gostaria que eu não deslocasse do bicho sem motivo nenhum. Mas tá bom. Ah, só matei esses bichos porque eu sei que tem um bagulho aqui para pegar, cara. Eu gostaria de não morrer enquanto eu tô tentando pegar. Seria bom. Aqui, ó. Sei que eu dou... Jesus! Ah, eu tinha que... Ah, eu tinha que descer, mano. Porque eu achei que eu tinha. É, tem que descer e talvez vir para cá. É sim, isso mesmo. Eu vi boa parte desse jogo online, né? Então, algumas coisas eu sei onde é que estão. Como que eu navego pelos lugares? Não faço ideia. Tô meio que tateando, né? Olha que bacana isso aqui. Drake Knight Armor. Legal a armadura, né? Acho que eu vou até usar na próxima luta. Parece ser pior do que é que eu tô usando. Olha que... Brasil. Que destreza. O menino resiste. Acabou meu... Acabou minha magia. Tá bom? Tá morto? Será que eu vim pra cá? Ai. Hum. Tô bacana nos pulos hoje, não? Tô pulando pros lugares igual se eu fosse o Saci Pererê sem a outra perna também. Nossa, quanto passarinho. Quanto passarinho. Quanto trovão. E eu não sei o caminho, mas eu acho que é pra cá. Eu vou só ir ignorando e eu não enxergo a tela direito por causa da... Da luz na... Da iluminação da minha janela. E o bicho fica atacando raio. Ai, calma. Eu vou ignorar você e vou tentar passar. Me deixa quieto. Não vou nem olhar pra você. Eu vou fingir que você não tá aqui. Tá legal? Deixa eu recuperar meu estamina e correr de novo. Uh. Que show de luzes. É bom que ele... Você corre um pouquinho dele e ele já desaparece. Ele fala... Ah, não vale a pena eu existir no mundo. Mas como eu gostaria de estar enxergando a minha tela pra não cair e morrer igual um imbecil. Que é o que vai acontecer já já. Tá, eu fiquei com um pouco de medo de cair ali, mas tá tranquilo. Tá, beleza. Peguei a fogueira aqui. Tá. Agora eu vou recuperar minha vida. É, isso aí. Bom, então vamos lá. Agora o negócio é o seguinte. Acabaram-se meus planos. Agora... Agora eu vou ter que ir na tentativa e ir até o bicho morrer. Esse bicho agora é forte, maliquete. O malegato. Parece até italiano. Malegato. Vamos lá. Deixa eu ver esse menino aqui. Olha só. Essa ideia foi razoavelmente boa. Ui. Não foi tão boa não. Me enganei. Me enganei. Me enganei. Me enganei. Me enganei. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Eu preciso recuperar minha vidinha. Vamos lá. Ajeite isso aqui. Ajeite isso aqui. E vamos à luta. Ai, caralho. Vamos lá. É bom que eu tenho esse menino aí pra me ajudar? Ai, segunda fase. Vamos embora. Rapaz, o menino ali ajudou bem, hein? Oh, louco. Ah, eu sou emo. Ah, isso cortando os braços. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí houve mais chemical romance. Oh, malegato. O bicho tá virando. Tá virando o bicho. Oh, meu Deus. É agora que a desgraça vai comer solto. Calma aí, rei leão. Parece o Scar. Rei leão teria sido um filme bem diferente se o Scar fosse assim, viu? Eu sei que dá pra correr e dar umas porradas nele logo de cara. Então vamos lá. Posso estar errado? Posso estar errado, mas... Uh, rapaz. Tá. O amigão tá ajudando. O amigão tá ajudando ali. Ui, rapaz. Você dá bastante dano, hein, malegato. Rapaz, eu tenho pouco tempo pra bater no bicho, viu? Acabou o meu FP. Nossa senhora, acabou o meu FP. Eu nem vi. Oi, morreu. Tá. É. É, a luta foi... É, eu meio que matei ele... Meio fácil. É. Talvez eu tenha upado muito meu boneco. Eu tô parando pra pensar aqui um pouco. Ainda teria matado mais rápido se eu não tivesse acabado o FP. Eu não tivesse visto. Mas tá bom. Morreu, malegato. Tá pegando fogo, bicho. A runa da morte foi liberada. E as terras médias foram... Como é que é o nome? Eu não sei. Eu desisto de tentar narrar porque eu não consigo traduzir ao mesmo tempo. Ai, que bonito. Agora o pessoal do Greenpeace vai ficar louco. Inclusive, olhando bem, essa roupa é bem ridícula. Eu acho que essa foi a última vez que eu vou usar ela. Tem um dedo de galinha ali no capacete. Tudo isso pra transformar lá em Del na Cracolândia. Olha só. Bacana. Bom, vou pegar a fogueirinha aqui e vou encerrar o vídeo. Se curtiu, deixa um like. Obrigado por assistir. Tchau.